Quem tá no toque dessa porra? É o DJ Surfista 011, caralho Ela vem jogando o bucetão Ela vem jogando, vem jogando, vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Ela vai pra frente, ela vai pra trás Ela vem jogando o bucetão Ela vem jogando o bucetão Eu vou socar nessa novinha botar ela pra mar Sope essa porra, sem parar Chupa essa porra sem parar Eu vou chupar essa nota pra ela pra matar Chupa essa porra sem parar Chupa essa porra sem parar Eu vou chupar essa nota pra ela pra matar Vou tocar essa na puta, botar ela pra matar Sou pra essa porra, vem parar Sou pra essa porra, vem parar Quem tá no toque dessa porra? É o DJ Surfista 011, caralho